Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal cartões de crédito, alta renda, 8 anos com vocês, cartões de crédito, alta renda no YouTube. Completamos 8 anos de vida nessa plataforma do YouTube, juntamente com vocês. Durante esses 8 anos, esse símbolo vai ficar aqui com a gente no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, postando para vocês a nossa força do nosso canal há 8 anos na plataforma junto com vocês, sem venda de nenhum curso durante 8 anos aqui pelo canal cartões de crédito, alta renda, ou seja, nós estamos aqui firmes e fortes através dos nossos vídeos diários que publicamos que assim é assistido por vocês. Bem, como vocês sabem, a Nômade, a conta global Nômade, é uma conta internacional com vários diversos benefícios, onde vocês podem abrir uma conta gratuita e ter aí consigo uma conta global, uma conta internacional, para poder dizer minha. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Ou seja, a conta global da Nomad, ela tem inclusive um cartão de débito que você pode usar em mais de 160 países e além disso, o cartão não tem anuidade. Além disso, a conta global da Nomad, você pode ter transferências para contas interacionais, para a sua própria conta no Brasil, você pode ter recebimentos, né? Você pode ter investimentos aos fundos americanos junto à conta global. Sempre que você faz uma remessa, operação de câmbio com a Nomad, na conta corrente, inclusive, você vai ganhando ali pontos, que é o Nomad Pass, que assim que você vai acumulando valores de uso na conta da Nomad, esses pontos vão subindo. Então você pode chegar até o nível 5, nível 1 ao nível 5. E o que muda para você? Muda que no nível 2 ao nível 5, você tem mais benefícios, descontos, nas taxas de operações da Nomad. Além disso, você também pode usar a sala VIP da Nomad, que agora é 24 horas, todos os dias. Ou seja, a partir do nível 2, 3, 4 e 5, você pode solicitar o cartão de débito da Nomad de graça e ele chega na sua residência sem pagar nenhuma taxa. E no nível 2, 3, 4 e 5, você pode usar a sala VIP da Nomad de graça. O nível 2 e nível 3 te dão acesso para você e para até duas crianças menores de 18 anos. E já para o nível 4 e 5, você pode levar você e mais um adulto e mais duas crianças menores de 18 anos. Lembrando que a sala VIP da Nomad é 24 horas todos os dias. E tudo que está lá dentro é de graça para clientes da Nomad. Esse cartão eu já usei ele em vários países, já mostrei para vocês, que ele é super didático, fácil de usar, a operação do cartão é tranquilo, ele vem com a tecnologia contactless por aproximação, além de poder usar na carteira digital e pagar por aproximação também, juntamente ao seu cartão da Nomad, a conta global internacional, uma das melhores do Brasil. Eu já uso há mais de 3 anos a conta da Nomad, então acaba sendo interessante. Antigamente era o cartão bandeira Mastercard, agora é a bandeira Visa e a Visa acompanha com a gente aí, sem nenhuma taxa maravilha de cartão para poder usufruir. Bem, eu vou deixar ele aqui na frente para a gente poder ilustrar o cartão da Nomad, né? Bem, e o que eu estou fazendo aqui agora com esse vídeo? Porque caso você queira abrir uma conta da Nomad, você vai usar esse cupom aqui que nós estamos mostrando para vocês, e você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Você vai abrir uma conta, colocar esse cupom e vai poder ganhar até 20 dólares de cashback. Isso que você está ouvindo. Você vai abrir a conta, quanto mais você colocar, mais fica próximo dos pontos, dos níveis, dos status ali do programa Nomad Pass. Então, se você colocar 2 mil dólares, são mais de 2 mil pontos, ou seja, você já passa para o nível 2 tranquilamente. Colocou, por exemplo, 5 mil dólares, você passa para o nível 3 tranquilamente e vai aí avançando e galgando os seus pontos. Ah, mais de 10 mil dólares, passa para o nível 4 e pula aí próximo do nível 5, né? Então, você vai subindo os status e programa de fidelidade com a Nomad. E a Nomad acaba de lançar o quê? Esse cartão de crédito, que é uma maravilha. Alguns membros do canal estão recebendo o cartão, e muito legal, por sinal. Um membro do canal mandou para mim essa imagem do cartão, ele deve ter recebido, inclusive. E a Nomad lança um cartão de crédito aí, que vai entrar no páreo dos melhores cartões do mercado para se usar. Só para você ter uma ideia, o cartão da Nomad, ele vem com 3 pontos a cada 1 dólar em compras nacionais e internacionais. 4 acessos em salas VIP pelo Dragon Pass. Ilimitado a salas Nomad Lounge com um acompanhante. Clube de Fidelidade Azul Livelo e Smiles é os parceiros da Nomad. Além de todos os benefícios do Visa Infinite que vocês estão vendo aí na tela do vídeo, que o Danilo está mostrando para vocês no nosso status aí, no nosso site www.alta-renda-blog.com.br E ali você vai ver em primeira mão, inclusive, o nosso WhatsApp Vídeos, né? Onde você tem acesso aos nossos canais do WhatsApp, que você tem as informações em primeira mão também. Tudo o que acontece, você recebe ali, é só clicar no nosso site www.alta-renda-blog.com.br, clica em canais do WhatsApp, você é transferido para a página e você vai receber, ficar informado de tudo o que acontece de informações do mundo financeiro, né? E não lembra, não esqueça de colocar o código ALTA-RENDA20 para você ganhar até 20 dólares de cashback e poder usufruir aí dos benefícios com a Nomad. Bem, com esse cartão da Nomad, por ser um cartão internacional, Visa Infinity, ele pontua 3 pontos por dólar gasto e você pode transferir para Livelo, para Azul, para Esmails, acaba sendo um cartão competitivo no mercado. Ainda mais que ele te dá acessos ilimitados às salas VIPs da Nomad no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para você e acompanhantes. Ou seja, eu posso usar o cartão da Nomad, mostrar o cartão de crédito e usar a sala VIP, além de poder levar acompanhantes. Ou seja, muito top. E além disso, quanto mais eu usar o cartão da Nomad, mais benefício eu ganho também junto ao Shopping Nomad, ao clube da Nomad, de fidelidade. Então, para você ter uma ideia, no Shopping Nomad, nesse momento, está tendo 10% de desconto no hotéis.com, até 70% de desconto no Chip Américas. Tem ali também, na Decolar, até 30% de desconto. 3 Chip, até 65%. Aves, até 15%. Cashback no cartão da Nomad, olha para você ver. 5 dólares de cashback no Summit. No SeaWorld, 5 dólares também no cartão da Nomad, usando aí também a sua conta com o cartão da Nomad. Então, a Nomad é uma conta global, você pode dizer que é o primeiro banco, podemos dizer assim, digital, é global, onde tem o cartão de débito, tem agora o cartão de crédito e você pode usufruir de benefício com a conta global da Nomad. Sempre eu digo para vocês, há mais de 3 anos, é minha conta predileta, para mim, a conta da Nomad é a melhor conta global que tem, justamente porque você tem um e como usufruir de uma sala VIP à altura da Nomad, que é uma sala VIP maravilhosa em Guarulhos. Quem faz muitos voos internacionais ama aquela sala VIP, principalmente pelo que eles oferecem na sala VIP. Tem lá os status do programa de utilidade, que faz com que a gente goste de querer crescer ali nos status. Tem um cartão de débito internacional, tem um cartão de crédito também. Então, a Nomad é completa, tá certo? Pessoal, está aí para vocês a novidade, o novo cartão Visa Infinite Nomad para vocês, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Dota Renda. Vamos para o abraço, então? Abraço de hoje para Santos Rodrigues, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Cleiton Kleber, um grande abraço. E Marcos Condes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL